Em cada escola vai ficar essa caixa de sugestão. Aqui os profissionais, professores, veladoras, merendeiras, os pais de alunos, os alunos, comunidade de modo geral, vai poder colocar aqui sua sugestão. Ou uma iniciativa, uma proposta que se deve adotar, ou uma queixa que se queira fazer, aqui vai ser os ouvidos da nossa prefeitura e da secretaria. Então, não é aqui para condenar ninguém, mas é uma forma de a gente estar integrando também a vida da escola com a comunidade, melhorar a qualidade também. E quem tiver uma ideia, uma sugestão, que a gente possa estar melhorando, aqui não precisa se identificar, você vai colocar aqui a sua proposta, a sua queixa, qualquer coisa, mas não precisa se identificar. Mas não queremos saber de quem partiu, queremos saber a pessoa que contribuiu, de uma forma ou de outra, sugerindo alguma coisa para melhorar a nossa escola. Tá bom? Obrigado.